Você é meu amigo? Você é minha amiga? Então escuta que legal isso. O Pedro Bial falou umas coisas que eu achei muito interessante para compartilhar. Amor de amigo é coisa engraçada. É diferente de amor de pai, de mãe, de irmão, de namorada. Amor de amigo é amor que completa a gente. Um amigo não precisa estar com a gente o tempo todo, porque amor de amigo vence a distância. Amigo que é amigo mesmo. Pode até ter outros amigos, porque amor de amigo nunca acaba. Ele se multiplica. Tem amigo de tudo quanto é jeito. De infância, da escola, de bairro, de igreja, de faculdade, de internet. Amigo de amigo. Tem amigo até que a gente nem lembra de onde veio. Cada um deles tem um espaço guardado na memória e no coração. Amigo é amigo? Porque está sempre... Amigo é amigo. Amigo é amigo. Amigo é amigo.